A CIDADE NO BRASIL 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 Level 2532 Perdeu mais de 1 bilhão de XP Gente, é muita XP, tá? Eu acho que ele vai levar aí mais de 4 dias 4 a 5 dias pra recuperar toda essa XP perdida É muita XP, gente Tá bom? É isso Continuando com o vídeo Morri Explodido Deixa eu ver Uma coisa mais personalizada Aí você pode largar Igual o Felipe falou aqui Você pode colocar seu currículo Vamos supor Ah, você queria Uma Nossa senhora O RK explodiu O RK explodiu Eu te dou, Jaguzinho Isso O RK só explodiu Ué Tudo, Jagu Ué Fazendo um DSX-5, é? Foi o Geraldo, né? Não, não foi não O Geraldo não foi um do Horizonte Foi no dele mesmo Ih, nem f*** o Geraldo morreu Nem f*** o Geraldo morreu Nem f*** o Nossa, não foi é sério, cara Realmente, tira a vida inteira Eu f***... Eu... eu vou passar uma pausinha de um minuto aí só para pegar uma água vem um pouquinho para cá eu tô correndo pelo outro lado já morreu ou não não já pulou entrada cara eu não podia é só uma coisinha gostar do vídeo deixa o like gente ativa o sininho e se inscreva no canal e até o próximo vídeo uma boa noite E aí 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 E aí